Música Sejam bem-vindos, mais uma vez estou por aqui, porque chegou a hora do Cacho de Música, 7h30 da noite, você já sabe, é o nosso encontro marcado por aqui, tem um final de semana aí no meio, que deixa a gente com aquela saudade, mas tem aquele Cacho de Sábado especial que eu sei que vocês gostam, eu sei que muitos de vocês assistem, mas o Cacho da semana, de segunda a quinta, 7h30 da noite, é aquele Cacho ao vivo, aquele Cacho que eu recebo convidados, onde eles compartilham um pouquinho das maravilhas de Deus com a gente, através de suas canções e através da conversa, e é também onde você pode compartilhar sua experiência e sua vida, um pouquinho com a gente, através das redes sociais facebook.com.br ou no Instagram, arroba Cacho de Música, comentando na última foto com o meu convidado. E o meu convidado de hoje, ele é daqui de São Paulo, ali da região do Capão Redondo, onde fica o Naspe Campo São Paulo. Como ele mesmo gosta de dizer, é um rapaz fruto da educação adventista, já passou por coral, por quarteto, por trios musicais, e aos 17 anos, começou aí com a carreira solo em um lindo ministério. O seu primeiro álbum é intitulado Sangue Carmezim, e ele busca com esse projeto mostrar a todo mundo a imensidão do amor de Deus pelas pessoas. Hoje, eu tenho o prazer de apresentar Pizzer e Borges aqui no Cacho de Música. Poderoso e fiel é o Senhor, para sempre darei louvor, Quão precioso é o Seu grande amor, que inunda o meu coração, me traz eterna gratidão. Poderoso e fiel é o Senhor, para sempre darei louvor, Quão precioso é o Seu grande amor, que inunda o meu coração, me traz eterna gratidão. Cada dia tem mostrado para mim, qual é o caminho para ser feliz, Sua luz me faz achar um bom lugar para seguir. A glória do Senhor alcança os altos céus, Sua promessa sempre foi e é fiel, O meu coração se regozijará, o amor de Deus. Poderoso e fiel é o Senhor, para sempre darei louvor, Quão precioso é o Seu grande amor, que inunda o meu coração, me traz eterna gratidão. Sua luz em meu viver, é impossível não notar o Seu poder, Vida plena e alegria em meu ser, nele encontrei. A glória do Senhor alcança os altos céus, Sua promessa foi e sempre me é fiel, Poderoso e fiel é o Senhor, para sempre darei louvor, Quão precioso é o Seu grande amor, que inunda o meu coração, me traz eterna gratidão. Poderoso e fiel é o Senhor, para sempre darei louvor, Quão precioso é o Seu grande amor, que inunda o meu coração, me traz eterna gratidão. Poderoso e fiel é o Senhor. Olha aí, que belíssima canção, que piano também, muito teclado, muito bem tocado. Calma aí, já vou contar sobre essa parceria. Mas, Pizzer, seja bem-vindo. Muito obrigado, Wesley. Uma boa noite pessoal de casa, que Deus abençoe todos vocês. É um prazer estar aqui no Caixa de Música, essa noite, e acompanhado do mestre, né? Exatamente. Aí fica fácil. Eu ia soltar aí para você apresentar ele, mas, na verdade, eu já estou fazendo, eu faço isso com o Marquinhos, Marquinhos já tem um cantinho dele, daqui a pouco já tem cantinho do Alisson Mello aqui também com a gente, porque, né, Alisson sempre marcando presença, seja bem-vindo, Alisson. Ô Wesley, poxa, eu fico feliz, cara, podia ter uma plaquinha aqui, ó, esse espaço aqui, ó, pode ser aqui, ó. Tá contigo aí, mas obrigado, viu? Wesley, você é um cara muito 10, estamos aqui de novo, muito bom sempre estar com você aqui, agradeço o convite mais uma vez. E hoje com o nosso queridíssimo amigo, talentosíssimo, Fizerre Borges, uma alegria mais uma vez estar aqui. Fizerre, só para a gente começar, então, entendendo essa parceria. É de hoje, essa parceria é de longa data, Alisson, o que o Alisson representa na sua jornada musical aí? Ih, eu acho, eu já nem sei quanto tempo eu conheço o Alisson. Eu conheci o Alisson, acho que eu tinha 17 anos, essa semana eu completei 30, então faz as contas aí. Faz tempão já, né? E o Alisson, assim, foi fundamental para tudo que eu cresci, aprendi musicalmente, ele produziu o meu CD e na época eu lembro quando eu procurei o Alisson pela primeira vez e falei, Alisson, você acha que dá? Eu queria muito, é um sonho. Ele falou, não, vamos, você vai conseguir e tal, e a gente foi caminhando juntos e aí virou uma parceria na música e também uma grande amizade. Muito legal, legal. Então faz todo sentido, Alisson, com certeza, de estar aqui com a gente hoje. Exato. E vai ser muito legal ver essa parceria. Já foi legal a primeira música, já foi legal a primeira música, mas tem muita música para rolar. A última vez que você veio aqui foi em 2019, né? Foi em 2019. Foi em 2019, exato. Foi em 2019, foi em 2019. Então passou aí praticamente um ano e alguns meses, nesse intervalo de tempo tivemos uma pandemia, estamos tendo uma pandemia. Pois é. Me conta aí, o que que é o PISER de 2019 para cá, o que que teve diferença, o que mudou, pandemia, o que que fez você ser diferente ou não, enfim, me conta o que que mudou de lá para cá. Bom, musicalmente, acho que só mudou os locais de cantar, né? Porque a gente tinha uma agenda, sempre teve uma agenda muito intensa, cantando nas igrejas aí, e com a pandemia essa agenda saiu das igrejas e entrou no meu quarto, porque aí os cultos começaram a ser online. Até o caixa de música virou, eu fiz no meu quarto um período aí. Exatamente. Só que foi uma coisa incrível, porque assim, eu lembro que tinha um sábado que eu cantei numa igreja lá do Capão Redondo, no mesmo sábado eu cantei com o pessoal lá de Bezerros, Pernambuco, e um abraço para vocês aí que estão assistindo. E na parte da tarde eu cantei na Flórida, tudo de dentro de casa. Sem sair do quarto. Sem sair do quarto. Cantei na Flórida. Sensacional. Exato, e assim, foi um período que a gente, todo mundo teve que se adaptar, né? E a gente, a partir desse momento, começa a refletir um pouco mais de como está a minha vida com Deus, eu preciso estar mais íntimo dEle para confiar, porque eu acho que não só eu, mas vocês e o pessoal de casa, tem muita gente aí que está nesse exato momento vivendo exclusivamente pela fé, não sabe do futuro, não sabe o que vai acontecer, mas a nossa condição como filhos de Deus é tão somente confiar nas providências dEle, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sempre. Amém. E amém por isso. Vamos cantar mais uma? Vamos não, vocês vão cantar, né? Porque eu só vou ficar assistindo aqui. Canta pra gente, Chilva de Bençãos. Vou cantar. Essa é uma canção especial, e ela é um convite para que o Espírito Santo faça morada em nossa vida. Se você aí de casa está precisando da presença de Deus na sua casa, na sua família, o momento é agora. Convide o Espírito Santo a fazer morada aí. Pai, eu me achego a Ti, eu clamo o Teu nome, quero ver a Tua glória, Inundar todo o meu ser, o Teu Espírito, derrama, consagra o meu viver. Chuva de bençãos, derrama sobre mim. Da Tua graça, ó Pai, eu desejo fruir, derrama, Senhor, derrama, Senhor, Derrama, Senhor, Teu Espírito, Consolador. Vem habitar em mim, Espírito Santo. Põe em mim a Tua graça, o amor e o Teu poder. O Teu Espírito derrama, consagra o meu viver. Chuva de bençãos, derrama sobre mim. Da Tua graça, ó Pai, eu desejo fruir, derrama, Senhor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, Teu Espírito, Consolador. Quero cada dia, ó Pai, permanecer em Ti, ser moldado a Tua imagem. Não vivo, mas eu, vem viver em mim, vem viver em mim. Chuva de bençãos, derrama sobre mim. Da Tua graça, ó Pai, eu desejo fruir, derrama, Senhor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, Teu Espírito, Consolador. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, Teu Espírito, Consolador. Amém, que música bonita. Eu tô aqui, ô Piserri, com algo nas minhas mãos, que eu acho que vai fazer sentido mostrar, porque não só essas duas canções que você já cantou pra gente, mas a grande maioria do repertório de hoje, desse caixa de música, que já já você vai ouvir por completo, se você ficar até o final, e você vai ficar até o final, fazem parte desse projeto aqui, né? Exatamente. Conta pra gente o que significa esse projeto aqui na minha mão, na sua vida. Olha, esse projeto, o que ele representa na minha vida, é o poder de Deus. Porque tem coisas que a gente não tem capacidade técnica pra fazer, enfim, fazer acontecer. Mas quando Deus nos chama, Ele prepara, Ele abre o caminho. E o CD nasceu pra gente levar a mensagem do poder de Deus, do amor de Deus pras pessoas. Então, o primeiro desafio, quando a gente resolve gravar um CD, foi de cara com o Alisson, é você selecionar as canções, né? É o repertório que vai entrar nesse CD. E começaram a chegar muitas músicas, a gente começou a selecionar, e eu percebi que cada canção demonstrava uma forma diferente pela qual Deus manifestava o seu amor por nós, né? Então, eu cantei aqui que Ele é poderoso, Ele é fiel, cantei que quando nós invocamos a presença do Espírito Santo, nós recebemos, Ele faz morada em nossa vida, em nossa casa. As outras canções também falam de outras formas com que Deus demonstra o seu amor. E quando chegou a música Carmezim, fechou a história, porque o ápice do amor de Deus foi demonstrado na Cruz do Calvário, e é o que essa canção retrata de uma forma muito poderosa e impactante. Você tem 30 anos, como você já disse, conheceu o Alisson aí quando tinha 17 anos. Isso aí. Mas a música já vem de antes? Vem de antes. Eu, assim, cantar, eu sempre gostei de cantar, sempre estive envolvido em música. Desde criança, eu tenho memória, assim, de 4 anos, cantando nas igrejinhas que eu frequentava. E aí eu ingressei na escola Adventista, foi ali que eu tive contato com a igreja de uma forma mais forte. Comecei a cantar em corais, quarteto, trio, tudo quanto era coisa. Porque eu não ia cantar, então saia cantando em tudo quanto era lugar. E isso foi a minha escola. Mas, assim, cantar a ponto das pessoas quererem ouvir, eu acho que a partir ali dos 17, 18 anos, que eu comecei a receber muitos convites para cantar em outras igrejas. Que legal. Eu vou continuar falando sobre isso, porque eu quero saber por que veio ceder na sua mente. Por que a decisão de fazer, aprofundar mais seu ministério. Mas eu quero falar com você, até pegar aqui uma outra coisa que está aqui na minha mão, presente. Já mostrei o projeto aí do Pizzerra, mas eu quero mostrar um projeto também da Rede Novo Tempo. Afinal, a Rede Novo Tempo está aqui para mostrar e ensinar um pouquinho mais da Palavra de Deus. E no caixa de música, você aprende com lindas canções, lindas músicas. Por isso, quero te oferecer a revista Acordes. É o guia de estudo por trás das músicas, dos cânticos retirados da Bíblia. Olha que legal. Você pode adquirir essa revista agora e de graça, só se você quiser. E como que eu vou saber que você quer? Liga para cá, 012-2127-3121. Ou você manda uma mensagem para o nosso WhatsApp. Quero revista Acordes, para o número 129-8244-4449. E aí um atendente vai falar com você. E essa revista vai chegar de graça na sua casa para te trazer verdades, através dos 16 capítulos que ela tem. E cada capítulo traz um tema especial, um tema diferente. E cada tema começa com uma música. Você está vendo, né? Cada bloco tem uma música também, duas na verdade, né? O Pizzerra está cantando aqui várias canções para a gente. Aqui na revista também, muita música. Cada bloco, cada capítulo tem uma canção para trazer e destrinchar um tema especial que eu já falo logo, viu? Vai fazer diferença na sua vida. Basta você querer e essa revista vai chegar na sua casa, vou repetir, de graça. Porque o meu presente é o presente do Caste Música, da TV Novo Tempo, para você. Como eu sempre digo por aqui, muita música boa para abençoar a tua vida. Então, ó, liga para cá, 0 operadora 12, 21, 27, 31, 21. Ou manda, quero revista Acordes, para o WhatsApp, 12982444449. A gente vai para um rápido intervalo. Fica por aí, que na sequência tem mais caixa de música com o Pizzerra. Eu já volto. Aqui estou, Senhor. No lugar de adoração, pra beber da Tua força e da Tua glória, eu tenho sede, ó Pai, do Teu fiel amor. E cada vez que eu respirar, eu quero Te buscar. Como a corça, anseia por águas correntes, minha alma, anseia por Ti, ó Deus. Tu és o meu manancial, alivia-me e acende, sacia-me com água pura da rocha eterna que é Jesus. Bem de manhã, Senhor, meu desejo é estar na Tua santa presença. Para te adorar, eu quero compreender os Teus planos para mim. Quero ouvir a Tua voz, quero ouvir a Tua voz, eu quero Te servir. Como a corça, anseia por águas correntes, minha alma, anseia por Ti, ó Deus. Tu és o meu manancial, alivia-me e acende, sacia-me com água pura da rocha eterna que é Jesus. Oh, quero te seguir completamente, me envolver em Tua glória, quero cumprir a Tua vontade eternamente. Como a corça, anseia por águas correntes, minha alma, anseia por Ti, ó Deus. Ou Tu és o meu manancial, alivia-me e acende, sacia-me com água pura da rocha eterna que é Jesus. Jesus, alivia-me e acende, sacia-me com água pura da rocha eterna que é Jesus. Amém. Esse é o Caixa de Música. Você aqui é muito abençoado com lindas canções e hoje estamos recebendo aqui Pizzer Borges, junto com Alisson Mello, aqui no Caixa de Música. Então fica por aí, vai ter muita música boa ainda para acontecer nesse programa. Ô Pizzer, a gente estava falando sobre a Tua trajetória, que a música já acontece na Tua vida já há um bom tempo. Mas por que então, só 2017, um projeto solo, um projeto registrado? Por que você decidiu só nesse momento e não antes? Foi a oportunidade que surgiu? Foi realmente, ah não, não tinha esse sonho, veio o sonho, veio agora. Por que só em 2017? Bom, o sonho a gente tinha há muito tempo, mas 2017 foi o tempo de Deus. Esse CD, ao total, do primeiro dia em que eu liguei para o Alisson e o dia que as caixas chegaram da fábrica na minha casa, foram seis anos. Então foi um trabalho árduo aí de arrecadar fundos, de produção das músicas. Algumas dessas canções a gente conseguiu levar para fora para gravar a orquestra e ficou o máximo, Deus abençoou. E 2017 foi o ano que Deus, foi o tempo de Deus. Legal. E o sonho de ter um CD nasceu na realidade, porque assim, enquanto a gente vai cantando nas igrejas, nos lugares, em hospitais e tudo mais, a gente percebe que as pessoas, elas têm fome de Deus, elas têm fome da presença de Deus. E eu já ouvi relatos, assim, das pessoas, de uma pessoa que estava ali debilitada, e ela, nossa, você cantou ontem para mim, você pode cantar novamente hoje? Porque essa noite foi a primeira noite que eu consegui dormir em paz, porque eu senti Deus, a presença de Deus. Eu falei, poxa, que privilégio é ser usado pelo Espírito Santo para levar paz para as pessoas através da música. E aí veio a ideia de gravar um CD, porque se eu estou ali, eu posso cantar para a pessoa, mas o meu CD, a música gravada hoje em dia nas plataformas digitais, enfim, ela alcança, ela entra nas casas que eu não entro, ela entra nos lugares, nas empresas que eu não entro, ela faz com que pessoas parem para ouvir no carro e elas não entrariam numa igreja para ouvir eu cantar ou outra pessoa cantar essas mensagens. Então, está aí. Você perguntou o que eu ia responder, mas vamos enfatizar de novo, então, como que faz para a galera encontrar esse projeto, as canções desse CD, Carmezinho, como que faz? Aí vem a vantagem de se chamar Pizerre, porque só tem um, né? Muito bom, muito bom. Então, você pode entrar na sua plataforma digital favorita, você vai encontrar o CD completo, o CD playback, no Instagram, arroba Pizerre, é fácil de me achar, eu tenho o meu canal no YouTube, que tem as canções, tem vídeos, tem o clipe da música Carmezinho, então, dá uma conferida lá, que Pizerre só tem um, então, fica fácil. O cara único nesse mundo, olha só. Pizerre, eu estava olhando aqui as canções, pelo menos as canções que você trouxe aqui para a gente, né? Os compositores Alisson Melo, Sônia Riguete, Cleiton Schaeffer, Alisson Melo de novo, Dani Borba, enfim, você é compositor? Não. Tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. Aí, essa é a minha pergunta. Como que fica para você essa responsabilidade de pegar canções para descrever aquilo que você sente, sendo que não foi você que escreveu? É fácil? Não é fácil. É uma tarefa bem difícil. E a gente sai colecionando música, né? Que vai chegando música, e aí quando você vê, você tem uma lista ali de 15, 20 músicas, e você precisa cortar algumas, e aí o coração aperta. Mas, basicamente, essas canções, eu fechei o repertório porque, naquele momento, foi o que eu estava vivendo, eu estava se sentindo, então eu entendi qual era a mensagem que eu queria passar com essas canções, e por isso que eu fechei esse repertório. E aí Deus vai conduzindo as coisas. Que legal. Quero ouvir, então, a canção que leva o título desse CD. A música se chama Sainz Carmezim. Então você vai cantar agora para a gente, para a gente ouvir. Isso aí. E vou mandar um abraço já para a Sônia Riguete, que é a compositora dessa canção e de outras aqui que eu já cantei. Um abraço para você e Deus te abençoe, Sônia. Sônia Riguete, Foi alto o preço que pagou Por me amar Sua vida entregou Tomou pra si o meu pecado, a minha dor Foi ferido por minhas transgressões Sem merecer O sangue derramado lá na cruz Foi carmezim Foi por mim Nem ouro de ofir e nem rubi Podem comprar Esse amor Imenso amor Perfeito amor Puro amor Puro amor Eu nada tenho a oferecer Por este amor Eu nada tenho de valor Meu coração é tão impuro e pecador Mas seu sangue Mas seu sangue me trouxe salvação Sem merecer O sangue derramado lá na cruz Foi carmezim Foi carmezim Foi carmezim Foi por mim Nem ouro de ofir e nem rubi Podem comprar Podem comprar Esse amor Imenso amor Perfeito amor Por amor Por amor Por amor O sangue derramado lá na cruz O sangue derramado lá na cruz Nem ouro de ofir e nem rubi Nem ouro de ofir e nem rubi Podem comprar Esse amor Imenso amor Perfeito amor Por amor Imenso amor Perfeito amor Por amor Puro amor O sangue derramado lá na cruz O sangue derramado lá na cruz O sangue derramado lá na cruz De verdade Parabéns aí também Alisson Como é que vem A música já vem pronta Já vieram prontas O Alisson que fala assim Cara é melhor assim e tal Você vendo a sua cabeça Inventa Essa música Essa música é interessante Porque a Sônia fez E a Sônia Essa minha amiga Ela faz a música assim Em casa Passando a roupa De boa ali Às vezes está sentada na igreja Vem a letra Ele escreve E aí ela me entregou a música Num gravadorzinho Eu levei pro Alisson Aí o Alisson não gostou Só ela cantando Só ela cantando É O Alisson não gostou muito Aí ele falou Deixa de stand-by Aí eu falei Não, mas eu gostei Ele disse Não, vamos ver outra aí E foi indo, foi indo, foi indo Quando faltava a última Pra fechar Eu falei Ah, isso é essa É sangue carmesim Vai ser o tema do CD Aí o Alisson fez o arranjo Ficou maravilhoso o arranjo Porque o Alisson né O monstro da música né Exatamente No bom sentido da palavra E aí a música Que era muito linda Ficou absurdamente linda E aí a gente levou a música Pra fora Pra gravar as cordas E aí voltou Um negócio de Deus Assim enorme E glória a Deus por isso Deus conduz isso tudo Até vou jogar essa pergunta Pra você Alisson É fácil você ver Que eu já vi muitos Compositores falando Esse aqui é uma pedra Que precisa ser podada Pra sair um diamante Lapidada Podada não, lapidada Você consegue ver Como que é Ver potencial numa música Por exemplo Não, ela é boa Mas precisa de um arranjo legal Interessante Pra dar aquele Punch Aquele up nela Você consegue ver isso? Como é que faz pra ter isso? Cara, essa pergunta É muito inteligente Interessante Wesley E pertinente A situação do Pizzerre Olha só Existem duas situações Que um produtor No caso Que está dirigindo Um projeto Um trabalho Precisa prestar atenção Uma delas É a seguinte É A gente tem sim Uma consciência musical E uma percepção E uma sensibilidade Que a gente sim Consegue identificar Pérolas No meio do barro ali Você identificar Aquela canção Que ninguém deu bola E você fala assim Não, aqui eu vejo Um potencial muito grande Aí você pega Aquela canção Que outrora Estava lá abandonada E você potencializa Ela faz ela acontecer E aí as pessoas Ficam vislumbradas Com algo que você Teve essa percepção Anteriormente Previamente Um exemplo bem prático Disso é a canção Se me opovorar Do expressão vocal Era uma canção Que estava lá Descanteio Descanteio Quando eu escutei Aquela canção Eu falei assim Pera aí Que eu estou vendo Alguma coisa aqui E o pessoal A música está aí Há um tempo já aí Eu peguei a canção Tive o privilégio A oportunidade de trabalhar E se tornou algo Realmente relevante Agora tem uma outra situação Que eu quero falar também Que é o seguinte Que é quando o produtor Que está à frente do projeto Ele escuta Ele fala para o cantor Eu falo Não é essa música não E o cantor fala Não é essa música sim E aí você fala Não E ele fala sim Que foi o caso dessa canção E que já aconteceu Com as outras duas situações Que eu estava lembrando Inclusive hoje Uma com a cantora Paula Chacon Uma com o grupo Harmony Que eu estive gravando hoje E eu não lembrava dessa situação Que é o seguinte Quando o produtor diz Não é essa música não E o cantor fala Não é essa música sim Nesse momento Você tem que ter Você tem que ter a sensibilidade De também saber Dar passos para trás E dizer Não Já que assim está bom Mesmo não acreditando Eu vou Eu vou dar o meu máximo Por essa canção E no final das contas Ela se tornou Título do CD Legal Total sentido Faz sentido para você né Pizerre? Faz sentido Então tem que fazer sentido mesmo E esperamos que faça sentido Para as outras pessoas E ó Definitivamente Era essa palavra que eu queria falar Definitivamente Podem mandar os seus diamantes brutos Para o Alisson Que ele vai conseguir lapidar viu Já coloquei você na berlinda aí Alisson Mas para você que está assistindo Nosso programa Quero lembrar você Que você só consegue assistir Esse caixa Os nossos programas Mas falando especificamente Do caixa de música né Você só consegue ser abençoado Por lindas canções Hoje exclusivamente Com o Pizerre Borges Aqui com a gente Graças a pessoas Que ajudam a Rede Novo Tempo A se manter 24 horas por dia Todos os dias da semana No ar Com canções Com programas Específicos Para cada pessoa Para cada gosto Caixa de música Atende para quem gosta de música Então você Sinta-se abraçado Com as canções daqui de hoje Graças aos anjos da esperança Que decidem Ajudar de uma forma financeira De algum recurso seu Tirado a parte Para colocar aqui ó Na Rede Novo Tempo Pode continuar fazendo E fazer mais Façam mais Especificamente nesse mês Mês de março É o mês que a Rede Novo Tempo Decidiu dedicar Para o mês da doação Semana passada Tivemos a semana de doação né O Intensivão na TV Na internet Na rádio Falando sobre projetos específicos Que você pode ajudar Mas as doações continuam Especificamente na TV O sonho é que Tenhamos um novo programa De estudo da Bíblia E você pode ajudar Você pode saber mais A exceção do site www.anjosdasperanca.com Barra doação especial Lá tem esse projeto Que eu acabei de falar E mais outros três Que você decide Você escolhe qual ajudar Mas você ajuda do seu jeito O importante é se engajar Na missão de Cristo Jesus E fazer com que A mensagem de esperança Continue sendo espalhada Porque já está aprovado viu E eu leio os comentários De vocês aqui A Rede Novo Tempo Tem sido uma ferramenta Poderosíssima Nas mãos de Deus E aproveitando isso Quero até ler os comentários De vocês Do que vocês estão achando Nosso programa Manda lá no facebook.com Barra caixa de música Ou no nosso instagram O arroba caixa de música Por exemplo A Laudiceia Acabou de comentar A paz de Cristo Para todos vocês Sou de Carpina Pernambuco E sou evangélica É maravilhoso através Desse programa caixa de música Sentirmos a presença Do Espírito Santo Em minha vida Deus abençoe vocês Que fazem valer a Rede Novo Tempo Que legal Essa é a ideia Esse é o sentido Do caixa de música Está aqui para abençoar vocês Tem também Deixa eu ver aqui A Aurelina Falou assim Boa noite Ligadinha no caixa de música Sou Aurelina de Aracaju Um abraço Para os meus amigos de Aracaju E toda a galera Que está assistindo Não só do Nordeste Mas de todo o Brasil Quero ler mais os recados De vocês Continuem comentando Mas vou para um rápido intervalo Na sequência a gente volta Com o Pizarre Borges Aqui no caixa de música 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 No dia de semana foi que meu Jesus Orou Se entregando ao Pai Se entregando ao Pai Mais uma vez Logo vieram pessoas Para o levar Para a maior das provações Ele tanto amor Ele tanto amor Tudo suportou Ele carregou A nossa cruz Ouvir 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 Os cravos Ouvir Os cravos Seu corpo A sofrer Naqueles momentos De dor Ver O mestre a chorar E foi por você Que ele Que ele mostrou Que ele mostrou Tanto amor Os soldados cuspiram No seu rosto Posso ouvir O clamor Da multidão E Jesus Ao olhar Aquele céu Azul Pede ao Pai Que eles têm O seu perdão Ele tanto amor Tudo suportou Ele carregou A nossa cruz Ouvir Os cravos Nas mãos Seu corpo Ao sofrer Naqueles momentos De dor Vem O mestre a chorar E foi por você Que ele mostrou Tanto amor Ele tanto Tanto me amou Ele tudo Por mim suportou Carregou Minha cruz Faça Naqueles momentos De dor E foi por você Que ele sofreu Morreu lá na cruz Vê os cravos nas mãos O seu corpo a sofrer Por momentos de dor Se entregou por você E foi por você Que ele sofreu Morreu lá na cruz Gente, tô sem palavras aqui Porque olha que jeito Incrível de voltar ao Caixa de Música Depois de um bloco aí, você achou assim Ah, último bloco, né? Vamos lá, vamos assistir Aí vem essa música apoteótica Pizarre, Deus te abençoe, viu, mano? Amém, amém Deus continue te abençoando E até queria Amém, Deus seja louvado mesmo E até queria saber A música já te levou pra muitos lugares legais E quando você pensa assim, olhando pra trás Que oportunidades a música Te permitiu viver E permite viver até hoje Lugares que você cantou Lugares que você passou Testes que você fez Acho que você pode falar sobre isso também Enfim, onde a música te permitiu passar? Bom, acho que primeiramente O primeiro benefício que a música me trouxe É que assim Eu tô aqui falando com vocês aí de casa Batendo um papo com o Wesley Que eu acabei de conhecer aqui pessoalmente Mas isso não é natural meu Então a música me ajudou assim A lidar com a timidência Você é um cara tímido? Ou era? Você é um cara tímido ou era tímido? Sou bastante tímido Sério? E aí, mas é poder de Deus E aí, através da música Foi a ferramenta que ele trouxe Pra ajustar esse problema E, bom Já viajei pra alguns lugares legais pra cantar Já conheci cidades novas E no ano de 2017 Quando esse CD foi lançado Eu conheci pessoalmente o pastor Jader Santos E eu me lembro que eu lancei o CD em outubro E casei em novembro E aí eu tava no shopping assim Comprando sapato pro meu casamento E aí meu celular tocou E aí eu atendi Aí, oi Pizzer, tudo bem? Aqui é o Jader Santos Tá, e aqui é o Linel Soares É que, enfim A gente tá passando aí por um processo seletivo Pra nova formação do Quarteto Aratos do Rei E me mandaram alguns vídeos seus Eu ouvi o seu disco Gostei bastante Eu te queria saber se você não poderia vir aqui no Novo Tempo Pra gente fazer um teste Pra gente se conhecer Aí eu desmaiei na loja Ressuscitei Que legal E vim pra cá Foi um dia maravilhoso Conheci os Aratos Cantei com eles Foi uma Foi bênção Foi, assim, uma experiência incrível Que Deus permitiu eu viver Porque a admiração que eu tenho pelo Jader Era incrível E saber que um dia eu fui notado pelo Jader Nossa, que alegria no coração Que legal, Pizzer E agora eu quero saber O que você pretende fazer com essa mesma música Que tem a gente abençoado Já tenha abençoado pessoas daqui pra frente Novos projetos, planos O que temos por aí Bom, lá no meu canal do YouTube A galera já consegue acompanhar a minha rotina E de apresentações nas igrejas E tudo mais Tem alguns vídeos novos lá Tem clipe da música Carmezim E tem single aí Tá pra ver Tá pra ver Opa, fechou Acompanhe lá nas redes sociais É fácil de achar Pizzer Então já vocês vão receber as novidades Então fechou Joga Pizzer no Instagram Na rede de sucesso Você vai achar um Que é o próprio que tá aqui hoje Que vai te trazer muito conteúdo bom Muita música boa Pra você ser abençoado com certeza Então por isso Vou pedir mais uma Pode ser? Pode ser Quero que você cante a canção Ouve-me De Alisson Mello Isso aí Essa diferente da Carmezim A gente não teve dúvidas O Alisson me chamou na casa dele Me mostrou a melodia Nem tinha letra Eu falei, não, essa entrou E aí veio a letra E foi um casamento perfeito O Alisson me chamou na casa dele Quem te clama e vê Todo pesar Em meu coração Sempre busquei Respostas que eu não encontrei em mim E por isso retornei Eu preciso encontrar a paz que eu perdi Eu quero ter de volta o amor Que só os teus braços podem dar Eu quero viver O que tens pra mim Meu pai Posso sentir A tua mão Tocando o meu viver Posso sentir Um novo coração Tira de mim O que me afasta Do teu rosto Oh Deus Usa-me Usa-me Mais uma vez Ouve-me Senhor De joelhos Eu estou Eu preciso Encontrar A paz que Eu perdi Eu quero Ter de volta o amor Que só os teus braços Podem dar Eu quero viver Eu quero viver O que tens pra mim Meu pai Eu quero ter em mim Senhor Tua graça Que a minha vida Mostra então O milagre Que eu me tornei Em tuas mãos Nego meu eu Pra ser somente Teu Eu quero sentir Sentir o teu amor Que os teus braços Que os teus braços Podem dar Eu vou viver O teu amor Amém 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 Esse é o caixa de música, por isso que eu gosto desse programa, porque olha, todo dia somos abençoados de segunda a quinta com os convidados que passam por aqui. A gente agradece realmente a Deus por nos permitir estar aqui todos os dias para abençoar a sua vida. E você de casa também retribui essas bênçãos através de comentários, falando que foi relevante, fez sentido para você, tem feito diferença na sua vida. Eu quero ler os comentários, por exemplo, a Libertina falou assim, assistimos o caixa de música todos os dias, eu e meu esposo, é uma bênção. Deus abençoe a todos. Obrigado, minha querida. Tem também a Tatiel Lima, que falou assim, sou da União, município de Matões, Maranhão, quero mandar um abraço para você, obrigado. Para minha filha Lawane, para o meu esposo Leonardo, meu irmão Junior Lima, minha cunhada Ruthielli, minha irmã Tatiane e o esposo dela, Josué, no povoado Limoeiro. Para todos que estão assistindo o caixa de música, grande abraço, estamos ligados aqui. Que legal saber que essa família está toda assistindo o caixa de música. Beijo para vocês aí do Maranhão. Tem também um abraço, deixa eu ver aqui, da Diana Tavares. Falou assim, boa noite Wesley, cheguei a tempo para assistir o caixa de música. Que canção linda, sou de São Luís do Maranhão, um beijo, beijo minha querida, valeu pelo carinho, pela presença. E a Maria José falou, boa noite caixa de música, esse menino vale ouro, já cantou no meu aniversário, sou vizinha aqui no Jardim Rosana. Beijo para vocês, Deus continue os abençoando ricamente. Aí, conhece, talvez? Conheço, um abraço, Maria. Um abraço também para a Débora Lino, que falou, boa noite Wesley, estou assistindo o caixa de música daqui do interior de Ponto Novo, Bahia. Manda abraço para a minha família, minhas filhas Desiane, Gabriela e para o meu esposo Jonas, amamos muito esse programa. Coincidentemente, li só comentários de mulheres, porque hoje, Dia Internacional da Mulher, então quero agradecer você, mulher, mulheres que estão assistindo o caixa de música, que acompanham a gente. Deus abençoe vocês e que com o jeitinho de vocês, vocês continuem sendo representantes de Cristo Jesus, onde quer que vocês estejam, que vocês possam mostrar, não só com músicas aqui como o caixa de música faz, mas através de suas vidas, um pouquinho do amor de Deus para todas as pessoas. Muito obrigado, viu, pela presença e participação de vocês aí do outro lado da tela. Biserri, valeu, obrigado mesmo, foi muito legal o caixa. Alisson, obrigado mesmo por estar aqui com a gente de novo, para encerrar o programa, claro, talvez para dedicar até para as mulheres, pode ser, não sei como é que a canção vai se encaixar, mas as mulheres merecem uma canção hoje, Serei de Deus. Canta para a gente. Vamos lá, o pessoal de casa conhece essa, então canta aí junto. Por onde for serei de Deus, Eu decidi, quero ser só de Deus, Ele me dá o poder, E eu posso vencer, Então serei de Deus, Por onde for serei de Deus, Eu decidi, quero ser só de Deus, Ele me dá o poder, E eu posso vencer, E eu posso vencer, Então serei de Deus, Lembro de Jonas fugindo da ordem de Deus, Pensando que pôde escapar, Mas os planos de Deus ninguém pode mudar, Jonas o obedeceu, Eu já fugi de Deus, Mas hoje eu sou seu, E louvo ao Senhor, Vamos mais rápido, Por onde for serei de Deus, Eu decidi, Quero ser só de Deus, Ele me dá o poder, Eu posso vencer, Então serei de Deus, Por onde for serei de Deus, Eu decidi, Quero ser só de Deus, Ele me dá o poder, Eu posso vencer, Então serei de Deus, Renovado!